E como que é a sua relação com a religião? Você acredita em Deus? Como que é? Acredito sim. Na verdade, eu acho que é muito difícil... Eu penso assim, para você acreditar em Deus, você precisa de muita fé. Você precisa ter uma fé exagerada para acreditar que Jesus Cristo andou em cima da água. Uma fé grande. Para acreditar na ciência, você precisa de fé pequena. Por exemplo, você precisa acreditar que um mais um é dois. Aí você consegue um monte de matemática daí. Você precisa acreditar que qualquer experimento feito no universo, em qualquer lugar, vai dar o mesmo resultado se as leis físicas forem a mesma. Aí você tendo esse pouquinho de fé, você deduz toda a física para criar esse microfone aqui. Então, qual é a diferença da ciência para a religião? É porque a ciência exige fé em pedacinhos pequenos, que são os axiomas, os postulados, as estruturas lógicas pequenininhas. E a religião? A religião exige uma fé maior em acontecimentos maiores. Então, para mim, são só duas formas diferentes de explicar a mesma coisa. Entendi. Legal. Então, o pessoal fala assim, ah, Deus não existe, mas para mim não faz a diferença, entendeu? Para mim, Deus existe e Ele explica muita coisa. Eu acreditando nele, explica muita coisa que eu não explico usando a ciência, por exemplo. Entende? E aí você não deixa uma coisa interferir na outra também, né? É, exatamente. Aí tem gente que mistura, confunde. É, tipo, a crença em Deus e nas coisas que Ele pode ter criado não inviabilizam ou invalidam a ciência ter feito as coisas que ela fez com os avanços, né? Exatamente. E aí você acha que as duas coisas conseguem conviver tranquilamente? Sim. Por exemplo, o microfone aqui. O homem conseguiu tirar o ferro da pedra, juntar, colocar uns cobres aqui, descobriu que a onda se propaga pelo espaço e fez o microfone funcionar. E as pessoas estão me ouvindo aí, lá em Asailândia, que é 2.000 quilômetros daqui. Então, claramente o homem dominou aqui, ele entendeu como funciona. Mas quando ele tenta descobrir o que é essa onda lá, quebrando ela num pedacinho menor, aí ela faz graça com a cara dele, porque ela se transforma em energia, às vezes se transforma em matéria e nunca foi explicado isso ao certo, né? Porque, na verdade, a melhor explicação que a gente tem é o princípio de Heisenberg, que uma hora é uma coisa e outra hora é outra. E quanto mais ela for um, menos ela é outra. E é matemática. Isso aí. Então, quando você tenta estudar de verdade, lá no limite, ainda é um mistério. Então, qual é a explicação para isso? Aí seria Deus, por exemplo. Porque nós não conseguimos mais. Tem uma hora que tem que parar, entende? Você acha que no limite da ciência, então, uma coisa acaba se confundindo com a outra? Exatamente. No limite, na estrutura. Sempre, ó, isso acontece na matemática. A matemática não é a ciência mais perfeita de todas, que o homem já fez, que não tem erro e tudo, que a gente pensa assim. Mas, por exemplo, Kurt Goddard foi um matemático e se matou porque ele descobriu que algumas coisas não podem ser provadas como verdade e mentira. Por exemplo, quem vê a primeira galinha ou ovo. Aí se você tentar descobrir se isso é verdade dentro disso mesmo, você nunca vai chegar no final. Então, e aí, se é verdade ou não? Então, não tem como você mostrar que é verdade dentro dessa história aqui. Entendi. Então, mesmo a matemática sendo considerada muito boa, tem coisas nela que... Tem coisas que ela não consegue explicar. Exatamente. Você tem que acreditar simplesmente que é daquele jeito e pronto. Que apareceu daquele jeito. É isso mesmo. Então, esses pequenos mistérios, assim, pra mim, não me deixam em paz, assim, não... Saquei. Isso aí te incomoda? Incomoda bastante. Ah, é? Saquei. Mas aí você, nesse seu incômodo aí, você vai tentar buscar uma explicação científica. Exatamente. Tentar medir a coisa, né? Porque é isso que o ser humano faz, ele tenta medir. Eu tenho até uma motinha aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. É só... É só um brinquedo de criança, né? Ela é até famosa lá. E parece não ter regra nenhuma, né? Tu puxa pra trás, ela anda pra frente e uma hora ela vai parar. Parece não ter regra. Fricção, né? Isso. Só que tem uma regra matemática muito simples, por exemplo. Ó, eu vou puxar ela aqui dois dedos e vou soltar. E ela vai andar, ó. Puxei pouco. Vamos puxar três aqui. Puxar três e vou soltar. Oxente. Tá, vamos puxar quatro aqui, já que ela não tá andando, ó. Puxar quatro e vou soltar. Aí ela vai andar nove vezes esse tamanho aqui, ó. Nove pedacinhos desse. Até chegar aqui. E se você fizer isso com um tamanho maior, tipo esse tamanho aqui, ela vai andar até chegar nove vezes esse tamanho. Entendi. Então, sempre tem uma regra aqui, entende? Tem uma regra matemática ali. Tem uma regra que tá regendo tudo isso. Isso. Mas, na verdade, a gente não sabe o que é. A gente vai chamar de energia, de força, de tudo aí. Mas a gente vai só medir essa coisa, calcular ela. Conseguir quantizar ela, conseguir criar uma quantidade que a gente queira dela, mas não vai descobrir o que é de verdade, entende? É só descrever de uma forma matemática muito bonita. Entendi. Entendi. Mas o poder, né? Continua acontecendo sozinho aqui. A física acontece sozinha. O que a gente vai fazer é calcular muito bem a ponto de fazer previsões e criar o resultado que a gente quer, entende? Sim. É, vai tentar explicar o máximo o que tá acontecendo. Exatamente. Mas lá no limite mesmo, você vai chegar... Vai continuar tendo um mistério ali, né? Exatamente. Entendi. Então, você acha que essas duas coisas conseguem conviver relativamente bem? É, relativamente bem. Não são inimigas. É tanto que os maiores cientistas da humanidade, eles eram bem religiosos. Por exemplo, o René Descartes lá, que inventou o plano cartesiano e que... Ele inventou um método pra corrigir o próprio raciocínio e coisa e tal. E ele dizia que Deus jogou os planetas da primeira vez e eles ficaram se mexendo pra sempre. Porque a origem tem que acontecer. Alguém tem que colocar no início pra já estar movimentando, né? A teoria do Einstein, do Newton, só funciona se a Terra já estiver em movimento e chegar perto do Sol, né? Ela já tem que vir correndo de algum lugar. Então, sempre tem uma partezinha que não é explicada, né? Então, pra mim, dá pra conciliar as duas coisas sem problema nenhum. Legal. É, o Einstein, ele não gostava muito, né? Dessas coisas tipo força. Era um negócio que ele não, né? Ele não se dava bem com isso. Tanto que ele era tretado com o pessoal da Quântica, né? Porque ele achava que era tudo meio mágico ali, né? Ele brigava com o bolo lá, demais. É, ele não aceitava aquelas coisas ali porque falava, cara, mas isso aí não tem. Por isso que ele veio com a relatividade, que foi uma explicação diferente da gravidade, né? Que não é força. Que ele ficava, como assim, força, cara? Que é um negócio, uma mágica ali? Não, não é isso. É uma deformação. Aí, com a deformação, ele conseguiu avançar um pouco mais, né? Vamos dizer assim, né? E explicar outras coisas que faltavam na do Newton, né? Explicar coisas que faltavam na de Newton. Mas isso era uma coisa que sempre incomodava ele quando vinham com explicações. Mas por isso que foi até o final da vida dele tretando com a galera da Quântica. Porque a Quântica é isso aí, né? Você chega num limite e aí, agora? Pois é. Agora nós vamos ter que tentar medir. Tanto que agora há pouco tempo ganharam o Prêmio Nobel medindo o entrelaçamento, o Quântico, aquelas coisas todas. Mas ficou muitos anos aí parado, né? Então... ... ... ... Obrigado.